E no ar mais um Pá Vivi Sem mimimi Contando sempre com você por aí Já participando com a gente Já deixando o seu like Primeiro sei a sua curtida, o seu like, o seu joinha Like, like, like muda tudo E é tão fácil, né? Não custa nada Não requer prática nem tão pouca habilidade E não dói, eu juro que não dói É só colocar ali o joinha O Pá Vivi deu no Globo Aqui em Preiteiras da Lava Jato Tem 48 horas Para dizer ao governo Se aceitam Novo acordo de leniência O governo intimou as empreiteiras Da Lava Jato a responderem Em 48 horas se aceitam A proposta para um novo acordo De leniência Na mensagem enviada às empresas A qual o Globo teve acesso A CGU Controladoria Geral da União Diz que caso não haja retorno No prazo estipulado A pasta vai entender Que a oferta Não foi aceita O movimento foi lido Pelas empresas Como um ultimato Algumas delas Interpretaram Inclusive Como uma forma De pressioná-las A aceitar O que foi oferecido Sob o risco Sob o risco De os acordos Vigentes Serem Reincindidos Isso porque O prazo dado Pelo ministro André Mendonça Do Supremo Tribunal Federal Se encerra somente No dia 26 de junho Ou seja Ainda haveria tempo Para novas rodadas De negociação Dizem os representantes Das companhias As empreiteiras Devem responder Até amanhã Que não concordam Com o acordo Proposto pelo governo Elas planejam Inclusive Provocar O Supremo Tribunal Federal Com uma petição Ao ministro André Mendonça Para que ele atue Mais uma vez Na tentativa De conciliação De acordo Com fontes A par Das conversas Integrantes Do governo Dizem Sob reserva Que a anulação Dos acordos Não está no radar Eles afirmam Que a intimação Foi necessária Agora Porque caso As empresas Concordem Com os novos Termos sugeridos Será necessário Um tempo Para cumprir Todo o rito De formalização Da renegociação A última proposta Feita pelo governo Foi considerada Insuficiente Pelas empreiteiras CGU E AGU Ofereceram reduções De até 30% Sobre o saldo Devedor Das multas As empreiteiras Argumentam Que a legislação Permite o abatimento De até 70% E pedem Que o percentual Seja aplicado Sobre a multa Total acordada E não sobre O que ainda Falta Quitar Algumas lenientes Já pagaram Somas significativas Do valor acertado Enquanto outras Estão inadimplentes Há anos E não amortizaram Quase nada Do acordado Por isso As empresas Argumentam Que promover O abatimento Somente Sobre o valor Em aberto Em vez de aplicar A redução Sobre o montante Global Privilegiaria Justamente As que até Nada pagaram As companhias Pleiteiam Ainda Que os termos Dos acordos Firmados Por elas Sejam Igualados As leniências Que vieram Posteriormente Garantindo Isonomia No tratamento Pavi Eu tenho Duas leituras Dessa jogada E são Duas leituras Que também Da mesma maneira Que esse lance Da soja Eu não vi Ninguém Expressar Primeira leitura Pitola É a seguinte Nós temos Um cenário Em que Uma série De empreiteiras Foi atingida Pela Lava Jato Fizeram Acordo De leniência Algumas Conseguiram Se reestruturar Menores Mas se reestruturaram Como a Odebrecht Através da Novo Norte Seja lá o que isso Significa Novo Norte Novo Normal É Mas o fato é que Se pega Esse negócio Das 48 horas Uma vez que o André Mendonça Deu até o dia 26 48 horas Vence depois de amanhã Dia 14 12 dias antes Do prazo dado No processo É um disco Uma proposta Generosa Generosíssima Aí Quem tem condição De pagar A Novo Norte Os outros Não tem Aí só A Novo Norte Aceita As outras Não aceitam Fica lá no STF Fica esperando Mas a Novo Norte Fala lá Aí eu aceito Eu aceito Eu aceito A Pimba Acerta com a União O que vai acontecer Ela vai voltar A licitar Com o governo Ela vai voltar A licitar A VaptVult Agora vamos pegar Outro cenário Outra leitura Não é isso Que eu pensei O que que pode ser Esse desespero Do governo Esse desespero Do governo Pode ser o seguinte Lembra que está Tramitando em regime De urgência No Congresso A lei que proíbe A colaboração premiada Esses acordos De leniência São colaborações Premiadas De pessoas Jurídicas Feitas a partir De colaborações Dos seus dirigentes São pessoas físicas Em processos Criminais Se esse projeto Passa O que que acontece Se esse projeto Passa A lei penal Mais benéfica Ela retroage No tempo Retroagindo Uma vez que esses valores Ainda não foram pagos Esquece-se Desse dinheiro Então nós vamos ter aí Provavelmente É uma possibilidade Eu não sei se isso Se encaixa Ou não A essa dinâmica Empresarial Mas eu falo Porque nós não temos Mais sistema jurídico No Brasil Hoje É o que o seu STF STF não Porque o STF É uma instituição séria É o que esses ministros Que fizeram O STF De refém Que estão degradando Essa instituição Pensam Então cada hora Se aplica uma coisa Mas pode-se Aventar Que Uma vez Que veio Esta lei E que os acordos De leniência Foram assinados No contexto Da lei Que proíbe A colaboração premiada De pessoa presa Preventiva Seja lá qual Qual é A situação Do preso Pode ser Que essa lei Acabe jogando Por terra De vez O que o STF Tentou fazer Através do TOFLE Então vai ser O próprio congresso Que vai acabar Perdoando Todas as dívidas Porque repito A lei penal Mais benéfica Retroage E vai haver Alguma maneira Dessa lei Retroagir Para os acordos De leniência Aí o governo Ele vai ter que jogar Interplay Com todas as outras Construtoras E não só com aquela Que paga rapidinho Ou O governo Vai deixar de arrecadar Esse pouquinho Porque o Lula Gasta tanto Que Cada centavo Conta Cada centavo Conta Então tem essas Duas leituras Para esse ato Meio que desesperado Do governo Dar esse ultimato De 48 horas